O tema Crise das Universidades atraiu a comunidade acadêmica ao auditório da Faculdade de Ciências Médicas no dia 9 de outubro. João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia e presidente da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, proferiu a conferência que é parte do ciclo proposto pela Reitoria e Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Nesse momento, mais do que em qualquer outro, em que as universidades vêm sendo tratadas de uma maneira nada gentil, nada cortês, nada adequada do ponto de vista do papel e da importância que elas têm na formação, na educação, no processo de produção e de difusão e de divulgação do conhecimento. Então, a ideia de tomar um tema como esse, como espinha do sal, de uma série de palestras de pesquisadores, de intelectuais, de professores que atuam exatamente nessa área do conhecimento é fundamental até para discutir exatamente as atitudes que tem tratado a universidade dessa maneira totalmente inapropriada. A crise está afetando todas as áreas e a universidade não é diferente. Aqui a gente vive também crises políticas importantes, um ataque muito forte e a gente tem que discutir, conversar sobre esse assunto e acho que a presença do João Carlos Salles, que é o reitor da Federal da Bahia, presidente da Andifes, é importante aqui na nossa universidade e é mais um ciclo, uma palestra desse ciclo tão interessante da crise brasileira. João Carlos Salles fez diversos questionamentos durante a apresentação. Criticou o recente programa federal Futurice, o esvaziamento de espaços públicos de debate sobre educação no país e ataques que envolvem não apenas as universidades, mas todo o sistema de ciência e tecnologia. A crise é de toda a sociedade. Esse momento e esse ataque às universidades paulistas devem lembrar as universidades que são as mais destacadas no país, que elas têm compromisso com a educação pública inteira, no país inteiro. Então, nesse sentido, a solidariedade das universidades paulistas com as universidades federais e as estaduais de outros estados, certamente vai ser um diferencial para que nós possamos resistir ao obscurantismo, a uma virada conservadora que não valoriza questões que são essenciais na universidade, democracia, liberdade de pensamento, pesquisa. O que acontece nas universidades públicas brasileiras não é apenas o cerco orçamentário, mas também os ataques ideológicos. Salles defende na conferência preservação da autonomia, unificação de um sistema de educação superior, apesar das desigualdades e mobilização política. É preciso que se organize, que se mobilize, que discuta, debata, para resistir inclusive a ataques meio singulares que ocorrem também no estado de São Paulo. Muito estranho que o estado de São Paulo, porque poderia fazer um certo cinturão iluminista em relação a manifestações obscurantistas, também agrida a universidade, questione a liberdade de pesquisa. Então, acho muito oportuno, nesse momento, que a Unicamp se mobilize e faça sua assembleia. O evento foi moderado pelo jornalista Paulo Marcum, que participa de todas as conferências do ciclo. É inconcebível que um país eleja a universidade como inimigo, mas é isso que parece que está acontecendo hoje em dia. Quando eu digo um país, eu digo governo, instituições de investigação, de controle. Todas essas instituições, elas têm que olhar para a universidade, fiscalizar, cobrar. A sociedade tem que cobrar das universidades que ela exerça o seu papel. Agora, a autonomia universitária, que foi uma enorme conquista e que no caso do estado de São Paulo é maior, porque é assegurada com recursos, uma determinação legal que estabelece um percentual do orçamento para as universidades e que elas podem utilizar isso a partir dos seus projetos, hoje está colocada em dúvida. A programação deste ano segue até novembro com temas atuais sobre a realidade brasileira. Há espaço para debate com o público. Saiba mais no site do IDEA.